Cantando que eu vou rimar, manda um alô aí pessoal pro BDC Vocês tão sendo filmado, a moleque pode crer E eu tô aqui gravando nessa live, na moral Curtindo improvisado, o Lula 25 é igual Tá tendo 48 pessoas assistindo essa live no Lula 20 E a moleque eu vou rimando até o fim, porque eu sou assim Lula 25, eu vou rimando pra caramba, um burro estilo até o fim Enquanto falta palavras da cabeça, eu não paro, eu não paro Na base desse desse improvisado, vai! Oi gente, tudo bom com vocês e tal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal BDC E hoje eu tô aqui com a galera na live do Instagram Com o Kikolico Kikolico também está aqui na live do Instagram E a galera tá curtindo até de manhã Eu pedi pra galera mandar beijos e abraços aqui Que eu ia postar na live Então estou começando aqui o episódio com vocês E com a galera na live, dá um alô aí, live Dá um alô aí, live Oi BDC, vocês estão sendo filmados Hoje é o novo dia de um novo tempo do Lula 20 Hoje é o meu dia, galera, já é o dia seguinte, tá? Que eu tô falando com vocês Hoje já é terça-feira, dia 11 de abril E bota a cara no sol, mora! Hoje eu vou filmar o meu dia inteiro pra vocês Que hoje é um dia muito especial O dia que o Luano 20 29 anos E 29 anos não é todo dia que se faz Claro que não, né? Só uma vez por ano Se você ainda não fez 29 anos Um dia você vai fazer Certo? Certo, Kikolico? Ai cara, você é muito gostosinha, brother Então Hoje mais tarde vai ter uma Uma alô social aqui em casa Vai ter uma socialzinha aqui em casa mais tarde Só pros amigos bem chegados Só pros amigos mais chegados Porque no ano que vem, brother Quando fizer 30 anos Aí sim eu quero dar a festa 30 do Luan Mas por enquanto esse ano Estou fazendo 29 Ano que vem eu vou fazer uma festa Quem sabe aí até Rolar com os fãs e tudo mais Com os seguidores Não gosto de falar fãs Eu gosto de falar seguidores, amigos, né? Porque eu considero vocês meus amigos Então hoje a gente vai almoçar Comida arrequentada mesmo Porque aqui o bagulho é louco Almoçar um estrogonofezinho Que já estava pronto aqui em casa Uma loubatatinha gratinada Que a magazinha fez pra mim ontem Muito deliciosa Eu vou só esquentar no microondas agora Batatinha gratinada com queijo Que delícia Vou botar aqui um minutinho Acho que tá bom E hoje eu vou, cara Vou gravar daqui a pouco Vou gravar um vídeo pro meu canal daqui a pouco De aniversário Aliás, muito obrigado a vocês Vocês que deixaram mensagens incríveis e lindas Obrigado a todos os fã-clubes Que mandaram mensagens para mim Muito lindas Fizeram edits no Instagram Muito legais, muito fofos, muito emocionantes E falar o que de vocês, cara? Vocês são a minha segunda família Eu tô falando e a bateria acabou Muita gente tá me perguntando Por que que eu mudei o nome do canal De vida de casal pra VDC É justamente por isso Eu acho que vida de casal Fica se baseando muito Aí uma pessoa Chega nova no canal A pessoa pode não curtir Pode falar assim Ah, esse canal é só de coisas de casal Aí nem vê os vídeos e sai fora Entendeu? Eu acho que VDC fica mais amplo Até porque esse canal quase não tem tantas coisas de casal Quando eu escolhi o nome Eu escolhi o nome assim Pensando que poderia ser um nome legal Não que eu não me arrependa do nome Vida de Casal Vida de Casal é maneiro Só que aqui aparecem várias coisas Entendeu? Aparece minha família Aparecem meus amigos Então não é praticamente uma vida de casal É a minha vida, não? Com a minha família Com os meus amigos Com a Paola Que é minha esposa E tudo mais Né? É o Sul! É Tá vendo? Tá vendo? Aparecem várias pessoas no canal Então acho que vida de casal Fica muito É tipo assim Redumindo Só em coisas de casal Aí pode atrapalhar O crescimento do canal Caso alguma pessoa nova chegue aqui Aí vai ver Vida de casal Aí pode ser que a pessoa pense assim Ah não Esse canal aqui é só coisas de casal Então eu vou sair Não vou me inscrever e tal Pode ser, entendeu? Não sei se eu tô viajando Mas enfim É isso Então muito obrigado aos fã clubes Principalmente Porque os fã clubes são demais Eles fazem cada uma das postagens legais Eu sempre curto Muitas aí Quando me marco eu vou logo lá e curto O pessoal adora Quando eu vou lá curto, comento É difícil curtir todas Comentar todas É porque são muito gente Mas muito obrigado mesmo De coração A todos que mandam Mensagens carinhosas pra gente Não só no meu aniversário Mas no dia a dia mesmo Então tô começando esse vídeo Na verdade já comecei esse vídeo ontem Cantando rap lá Zoando na live e tal Enfim Hoje eu vou gravar o vídeo O dia inteiro pra vocês Não quero me alongar muito Mas muito obrigado De coração a cada um Que mandou um parabéns pra mim No meu aniversário Nas minhas redes sociais Quando vocês verem esse vídeo aqui Meu aniversário já vai ter passado Mas mesmo assim Se você deixar um parabéns Uma mensagem de carinho Eu vou ler com muito carinho Vou ligar na luta Se pra você É seu aniversário Vamos desejar os amigos de CB Que felicidade Amor no coração Que a sua feita A fita sempre tem ciência Bate, bate, bate É hora de dançar Agora todos juntos Vamos lá Parabéns Parabéns Não fuja de mim Eu estou dançando para você Não fuja da minha dança Você sabe o quanto é trabalhoso Eu dançar para você nessa casa E você não vai dar valor No dia que eu morrer Você vai me dar valor Você está ouvindo, Kiko? Essas crianças de hoje em dia Não entendem O valor das coisas Você faz uma dança Para o seu pobre cachorro Ficar feliz E ele te ignora Não me ignore Você não pode Se comportar desta maneira, Kiko Eu dou tudo para você, Kiko Eu dou ração Eu dou água Eu dou brinquedos Você tem tudo De melhor No dia que eu morrer Você vai dar valor Se fosse com seus amigos Se fosse com seus amigos Você dava valor Mas o seu pai está aqui De corpo e alma Dançando para você E você não está nem aí, Kiko Você acha isso certo? Acha, Kiko? Então me peça desculpas E dê um beijo na minha mão Solta esse osso E me dê um beijo Galera, acabei de gravar Editei, já postei O vídeo já está no ar Aí, eu vou ter já umas mesinhas E umas cadeiras aqui E mais tarde a galera chega Para a gente trocar uma ideia Tomar uma cerveja Curtir entre amigos Conversar Por enquanto o meu dia está sendo assim Como sempre Sozinho aqui no terraço Editando vídeo Com o meu lindo companheiro Kiko Lico Certo? Então o meu dia a dia da semana Vocês já sabem que é assim Hoje é terça-feira Hoje é o dia de semana qualquer Normal Não é tão normal Porque é meu aniversário Gente, eu estou cheio de bolinha Vocês estão vendo? Cheio de bolinha Alguma coisa Algum perfume que eu usei Me dou alergia Estou cheio de bolinha na testa Cheio de bolinha na bochecha No braço Exatamente nos lugares Que eu passo perfume No pescoço Olha aqui Não sei se dá para vocês verem Exatamente no lugar Que eu passo perfume Aqui Esfriado no rosto Enfim É um desodorante lá Foi até um desodorante Que eu ganhei de uma fã Cara Foi o caiaque Eu acho que esse desodorante Me deu alergia Porque está exatamente Nos lugares que eu passo Desodorante Vou ter que parar de usar Infelizmente Enfim Acabei aqui De editar Já postei Já está no ar Lá no canal Luana Viz TV Fiz um vlog Sobre aniversários Sobre youtubers E ele está aqui Esse aqui É o canal Luana Viz TV Para você que não é inscrito É o meu canal Solo O meu canal solo Luana Viz TV Foi esse vídeo aqui Postei agora Tem poucos minutos atrás Então se você ainda não viu Se você está assistindo Esse vídeo aqui E você não viu esse Vai lá ver E vai lá ver Todos os vídeos também Do canal Luana Viz TV Gente Os vídeos do canal Luana Viz TV Nem estão pegando visualização Gente Poxa Eu faço com tanto carinho Aqui Todos esses vídeos Se ali perdeu o bebê Com o homem Vão querer me julgar Vão querer me julgar Vão querer me agradar Vou tentar me amar Mas eu só quero cantar 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 Galera Galera Refri Renato Renato Felipim Felipim Renato Renato Já é de casa Tolívida E Serene de Gloss Chegou alguém aí Já chega no Big Brother Já chega no Big Brother Já está filmando Já está filmando Aqui em casa é assim Entrou e vai estar Sendo filmando Parabéns Agora já chegou O maior galerão Chegou o Plim Plim Já chegou geral Gugu Capacete Capacete As meninas aqui A alegria já chegou As meninas A alegria É É É Se bem Se bem aqui Maruela Agora eu te reparei Que você está No lado da tristeza Não Não No lado da tristeza Sabe que Sabe que um dos sintomas Do lado da tristeza É ficar sentado Olha a alegria Ali está em pé Alegria O lado da alegria Fica em pé O Plim Plim Miguel é da alegria Miguel é do lado da alegria Nossa Muito Fala É o show da alegria É o show da alegria Quando é mal criado Que lindo Gostoso Olha a galera Está aqui já De boa Rolando São oito e pouco ainda Ainda tem gente para chegar O gordo está aqui comendo E é nóis galera Vê se a magreza Se bem que eu não sou magra Essa que é a magreza Essa que é a magreza Essa aqui Alegria 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 Foi o Alegria 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 Foi o Alegria O que foi eu? Uh! Uh! Vlog do vlog do vlog do vlog do vlog do vlog! Um, dois, três! Nada! Chama! 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 Vem, Manuel! Um, dois, três! Vai chamar o moleque! Tão chamado, provocado! Tão conectado! Eu vou chamar da vida! Enquanto há pelo que eu vou chamar! Bacana chama, fulgura, bacana! Me chama, 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 dama! Bacana chama, grande! Grana chama, fama! Grana chama, parte do orca, topa, cabana! Mente insana! Luz, espreche, fechada na sua cara! Pra te botar numa furada! Então vem me chamem! Imagina minha onda, nós tiramos de sumana! Na rima que está saia, na cara dos canalha! Chama o moleque! Chama o Sérgio Arriba! Bate, batona, malé! Chama o Sérgio Arriba! Chama o Sérgio Arriba! Chama as amigas! Chama as amigas! Agora, deixa eu colocar aqui... Agora o pessoal está dizendo que tem um vídeo aí pra mim que eu vou assistir agora e eu não sei... Mas o Felipe já tinha que aguentar, então... Vamos assistir o vídeo! Vamos lá! Espera aí, deixa eu sentar aqui! O último aí chorou muito pelo casamento, né? O último choro é essa! Vem, vem, vem! Vamos lá! É, vai, vai, vai! Vamos lá, vai, caiu! Vamos lá, vai, vai! Vamos lá, vai! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Com ela não! É muito explosiva, não brinca com ela não! Olha a explosão! Vai, vai, vai! Eu sou bom! Bom 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 Eu sou cheia de maldade Agora parabéns Ronaldo demorou Acho que é bom Ola, 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 ola Abre um abraço 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 Pra você Nessa data feliz Muitas felicidades Muitos anos de vida Abre um abraço Abre um abraço Nessa data feliz Muitas felicidades Muitos anos de vida Abre um abraço Abre um abraço É bico Lua! 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 Acesque a luz! Bendi fosquinha! E deixe a dente! Vamos lá, eu vou pagar a cerveja Jesus, vocês me respeitem daqueles que eu sou E vem a vó, e vem a tia E eu sou doarão da alegria Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Entrou Meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher Meu irmão te dava até eu núlce Me aramena demais Me avista Ainda bem que eu trouxe até meu Guarda-sol Dê o doa da tarde Dê a vida inteira Já se foi daquele tempo Meu escritório na praia Eu tô sempre na área, mas eu não sou da tua loja não Meu escritório na praia, eu tô sempre na área Mas eu não sou da tua loja não Então Eu não deixe viver, deixe ficar, deixe estar com custa Eu quero ouvir pra ele, mas deixe viver, deixe ficar, deixe estar com custa Aê! Eê! E aí Mas eu prefiro a Ipim Eu quero ouvir vocês Quanta gente Quanta alegria A minha felicidade É o crediário Nas casais Bahia Quanta gente Nossa mãe Ai galera Ontem foi demais Foi muito legal ontem né Rico Foi legal ontem filho Foi muito legal Tô no dia seguinte aqui pra finalizar o vídeo com vocês Muito obrigado A todos os fã clubes que mandaram O videozinho pra mim Pô chorei pra caramba Foi emocionante cara Muito obrigado pelo carinho de todos No meu aniversário Todas as mensagens legais De parabéns Feliz aniversário Cada textão imenso Que eu recebi nas redes sociais Muito obrigado mesmo gente Minha cara deve tá um caco Porque né Pois na festa Dia seguinte A gente acorda Dia ressaca A gente acorda Com a cabeça doendo A gente acorda todo ferrado E é isso pessoal De coração mesmo Muito 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 obrigado Pelas mensagens de carinho É muito difícil Responder todas Eu respondi o máximo que eu pude ontem Ainda vou continuar respondendo Tô curtindo tudo lá no Instagram Que tão me marcando Se você não me segue Segue lá Luano e Vite Tudo junto Demorou? Então é isso Vou finalizar o video aqui com vocês Deixa um like aí de presente pra mim Certo? Vamos tentar bater Os videos daqui só bate mil likes Então vamos tentar bater Será que a gente consegue? Quatro mil likes Quatro mil likes Vai Dá o like aqui embaixo Por favorzinho Vai Com um presente aniversário Certo? Um beijo a todos É nóis Até o próximo video Dá tchau Esse barulho é da telha Tem um pedreiro botando uma telha nova aqui Na minha telha Beijo Valeu E aí E aí E aí